Galera do Fernando Vlog SC, hoje vamos de S10, rodeio, flex, e detalhe, esse aqui tá no GNV. Pô, Fernando, tu vai trazer carro no GNV no canal, cara? Não acredito, cara. Cara, eu tinha que trazer. Por quê? Primeiramente, eu tive muita experiência com o GNV, tá? Na minha história de vida aí, né, porque eu morei em outra cidade, e eu precisei ter o carro no GNV por causa do consumo. E vou falar pra vocês, eu tive três Merivas, um Cobalt automático no GNV. E todas as experiências foram boas, tá? Por que? Porque eu tenho esse cuidado, né? Eu sou um cara que eu realmente cuido. Ah, tá no GNV? Eu vou explicar durante o vídeo. Eu ando na gasolina também, então tu tem que lubrificar o motor, né? Tu tem que ter esse cuidado, tem que ter esse feeling também, tá? Cara, outros carros, eu não sei te falar. A minha experiência é com o Chevrolet. Chevrolet, o Cobalt, a Meriva, já tive Celta também no GNV. Todas foram positivas, tá? E eu sei que esse motor 2.4 da Chevrolet, cara, ia muito bem no GNV. Muito bem mesmo, tá? E é legal por quê? Pô, na gasolina, você sabe que o trem bebe. Bebe legal, gasolina sete e pouco. Cara, isso aqui no GNV vai dar muito mais autonomia. Então, gente, vem conferir que eu vou mostrar como é andar com o carro no GNV S10. Você que tem uma vez e está pensando, né? Está aí uma opção para vocês, né? Hoje eu teria? Cara, se eu morasse muito longe, se eu andasse muito, talvez teria. Mas hoje, hoje, eu acho que não, tá? No percurso que eu faço, mesmo andando legal, eu ainda prefiro gasolina e diesel, tá? Mas eu digo assim, o pessoal coloca no GNV, não coloca porque quer. Coloca por opção, por economia, tá? Então, eu entendo muito. Por isso que eu quero aqui mostrar como é andar com o carro no GNV. No GNV, para você que tem GNV, para você que quer colocar o carro no GNV, esse vídeo vai servir para você, tá? Tem dicas importantes aí durante o vídeo, então vem com a gente. Galera, mais um vídeo aqui no Fernando Vlog SC. Galera, vamos dar um giro agora com a S10. Essa aqui é uma 2.4, lembrando, essa aqui está no GNV. Eu queria trazer essa experiência do GNV para vocês, né? A gente acabou de botar um pouco de combustível. O gás também, eu vi aqui o gás. Ele está no gás nesse momento, tá? Tem um pontinho de gás aqui, dá para nós dar um giro com ela. Então, vamos lá. S10, saudade da S10, galera. Então, vamos lá, vamos dar um girinho com a S10 e o GNV. Como eu sempre comento, gente, o Chevrolet, cara, ele vai muito bem no GNV, tá? Eu lembro assim, eu já tive Meriva 1.8, 1.4, já tive Cobalt automático no GNV. Eu queria passar essa experiência para vocês, cara. O carro anda muito bem no GNV, cara. É um motor que ele aceita bem no GNV. Isso é impressionante. Ó, que nem pisou aqui, ó. Segundinha, ó. E aquele negócio, comparado à gasolina, isso aqui é um quinta geração. A diferença é grande, não vou falar que não é. Ela é grande e demora para desenvolver um pouco mais. Automaticamente, isso também é assim, ó. Para a retomada, é ali que você sente o drama, tá? Mas, cara, para você fazer aquele corre do dia a dia, cara, não precisa melhor, tá? Porque, imagina, um carro desse vai fazer, vamos chutar aqui dentro, 7 com litro, 7 com litro. Cara, no GNV, tranquilamente, ele vai fazer uns 9 a 10, da mesma pegada, tá? Então, ali com o GNV, faz a diferença, faz a magia na economia. GNV, acho que aqui em Timó, nesse momento, está 5,19, a gasolina... Já passou dos 7? Ó a diferença, né? Ó a diferença. Para quem já tem um carro no GNV, está ganhando dinheiro, né? Para quem vai instalar, não sei quanto é que está o kit hoje... Hum, boa pergunta, né? Mas, galera, essa é a ideia. Passar a impressão, dando um giro com a S10. Rodeio, a gente já teve nosso rodeio, a diesel 4x4, essa aqui é uma 4x2. Cara, ela está com 172 mil quilômetros. Mas o que me chama a atenção? Conforto, cara. O trem é muito confortável, cara. Pô, a Chevrolet, na época, caprichou nesse carro aqui, cara. Engate preciso, macio, gostoso. Ó, pisou, desenvolve, vai embora. É interessante, cara. Porque é um carro pesado, né, gente? Ele é pesado. Não vai ter muita magia também, tá? Não vai ter muita magia. Só que, cara, para o dia a dia... Meu Deus, cara. Se o foco é economia, você é louco. O carro está bom, cara. E olha como ele está bem acabado aqui, ó. Está lisão, gente. Meu, o carro está muito bom. 172 mil quilômetros e o carro está nessa qualidade. É boca boa da Chevrolet. Vou falar para vocês. Vamos lá. Vai embora, gente, vai embora. Ele demora o tempo dele para desenvolver, é claro, né? Vai demorar um pouco. Por isso que eu digo assim, eu não estou aqui para defender o GNV, falar bem do GNV. Eu vou falar da experiência que eu tive. E a minha experiência com o GNV, ela foi positiva por quê? Eu morava em outra cidade, precisava andar bastante, precisava economizar. Na época o GNV, eu acho que era 1,59, cara. Meu, pensa na economia que era, tá? E a gasolina já era o dobro. Então valia muito a pena, né? Aquela vez eu botei um kit, aquela, não era o kit da geração, era um simples. Cara, eu comprei aquele, aquela Meriva com 30 mil quilômetros na época. 2004 era uma Meriva. E vendi ela. Estava com duzentos e poucos mil quilômetros. Claro. Cara, sempre troquei o óleo certinho, sempre cuidei. Nunca deu problema. O kit da geração é bom por quê? Você liga ele na gasolina, quando ele aquecer a tal temperatura, ele vai passar para o GNV. Aí o motor já está aquecido, já lubrificou com gasolina e, cara, aí é só alegria. Vai embora. E assim, ó, no quinta geração, você que vai usar o quinta geração, como ele sempre vai estar lubrificando, sempre trocar o óleo bonitinho e tal, eu vou falar, cara, vai durar. Cara, eu já vi, ó, eu já vi para você ter ideia, falando de Meriva, de Cobalt, falar muito com o taxista, principalmente. Cara, com 300 mil km, 400 mil km, o cara está rodando, pau pegando, nunca deu problema, tá? Exemplo, esse aqui eu já vi muitos, cara, com 300 mil km, 250 mil km, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, né? Não vou falar que não dá. Eu penso assim, ó, o que manda muito é o cuidado do proprietário. Todos os carros que eu tive no GNV, eu tinha aquela geração antiga, já tive o quinta também, mas eu tive mais o geração antiga. O que eu fazia? Quando eu chegava perto da minha casa, uns 5 km, botava na gasolina e rodava na gasolina. De manhã, a mesma coisa. Eu fazia por conta própria. Ah, quando eu ia ultrapassar, muito bruto, passava para a gasolina. Nunca deu problema o carro, tá? Então, você me diga assim, muito é cuidado do proprietário, tá? Ó, você vê aqui, ó. É aqui que você tem que ver se o GNV vai bem ou não vai. Ele tem que arrancar bem, ele não pode te deixar na mão, tá? E aqui, ó, você vê, a gente fez uma arrancada tranquila, uma arrancada boa. Cara, e vai embora, meu irmão. É só alegria, cara. É só alegria. Cara, que carro confortável, cara. Eu não sei explicar para vocês. Eu sempre andei na flex e na versão a diesel. Eu não sei explicar o porquê, mas a versão flex, ela é mais confortável. Não sei. A minha tinha 140 mil km, minha caminhonete. E, cara, eu acho a flex mais confortável, cara. Cara, ó, gostosa de andar, cara. Uma delícia. Puta, carro bom, cara. Carro bom. Bom, bom mesmo, tá? Bom mesmo. E assim, ó, que nem eu comentei. Para andar no dia a dia, a gasolina, o preço que está, não dá mais. Mas, no GNV, tem uma boa opção, né? Aliás, esse carro aqui, a gente está vendo aqui na Ponto Certo Multimarcas, tá? Eu não estou aqui para ficar falando comercial, não. Mas, cara, você me diga assim, eu gosto de dar o TC, quem me ajuda, né? E o pessoal da Ponto Certo sempre libera o carro antes de gravar. E essa aqui, ó, está no gás, está prontinha. É econômica, é, cara, e está bonita, tá? Eu vou mostrar depois por fora aqui também. Ó, carro bonito, cara. O carro está, está filé, cara. Está filé mesmo, tá? Vamos pegar um lugarzinho e vou entrar naquele loteamento aqui para a gente gravar. E é legal para o pessoal sentir, né? A gente andando com o carro. Ah, detalhe, gente. Estamos com o ar ligado. O ar-condicionado está ligado e gela pra caramba, tá? Isso aí também, na hora da parte de andar, de exigir do carro, dá diferença, tá? Se a gente ligar o ar aqui vai dar diferença. Deixa eu dar uma pegada aqui, ó. É, realmente, cara, o mundo do carro, tá? O mundo do carro, mas a gente morre de calor também, não adianta. Cara, para o dia a dia, top. Top, 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 top demais, tá? Sem comentários. Sem comentários. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui. Vamos entrar aqui, vamos para finalizar o vídeo. Eu quero mostrar um pouquinho também dela, do acabamento dela, tudo. Cara, essa aqui está valendo a pena mostrar. Ela está bonita, tá? Está bonita. É, meu irmão, andando no carro do GNV. Esse aqui está na bolinha vermelha ali, tá? Quase acabando do GNV, cara. Mas deu para nós fazer o nosso percurso aqui, tá? Bem de boas aqui. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo. É, bicha bruta, bonita, cara. Meu Deus do céu. Aqui. Deixa eu assumir a boleia aqui. Freio de pé. Cara, faz um favor. Abre o capozão aí. Vamos mostrar o cofre. Galera, a gente deu um giro aqui na S10 2.4 Rodeio. Cara, que saudade de andar com uma S10, meu irmão. Olha aqui, ó. Cara, está muito, muito, muito bonita, tá? Vou mostrar alguns detalhes dela para vocês. O que eu falei? Vamos mostrar a integridade do carro. Olha aqui, ó. O que eu gostei é das alças aqui, ó. A minha não tinha alça, tá? Olha aqui, ó. Ah, está gelando, né? Não está? Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Mantinha tudo. Ó, como eu comentei, é GNV quinta geração, né? Olha aqui, ó. Os piquinhos ali. Cara, está filé de motor, tá? Filézaça. Paneiozão aqui com um Forcer. Deixa eu ver a medida aqui. Um 2, 4, 5, 70. Legal, roda 16, cara. Mesma roda da minha. Cara, ela é a minha, só que é flex. Só essa é a diferença, né? Esse S10 Odeio. Como eu mostrei para vocês, gente, olha aqui, ó. Olha como ela está filé, cara. De porta, tudo. Tu não vê o arranhão, nada, nada. Aqui a minha já estava bem surrada. Essa aqui não está. Paneiozão, olha aqui, ó. Liso que só. Argelando, que é uma maravilha. Cara, que legal, né? Que saudade, cara. Que saudade que dá da Brutona, cara. Está bonita demais, tá? Olha aqui, ó. Filé, cara. Filé, filé, filé mesmo, tá? Olha aqui, ó. Caçambona, cara. Olha aqui, ó. Ah, olha o galão de GNV lá, ó. Cara, eu queria saber quantos cúbicos tem aqui, cara. Mas é muito mais de 20, tá? Deve ser uns 20, 20 e pouco aqui. Cilindrão, né? Não tens ideia de quantos metros cúbicos entra aqui, né? Deve ser uns 20, 25, cara. Pô, é grande isso ali, cara. Meu amigo, cara. Olha aqui, ó. Tudo originalzinha. Ah, bicha, tá filé, cara. E saudade, cara. Santo Antônio. Ah, cara. Bagual, meu irmão. Bagual, bagual, bagual. Linda demais. Galera boa, finalizando mais um vídeo aqui no Fernando Vlog SC. Aí, gostou da S10? Gostou? Já tem a S10 Flex no canal, já tem a S10 da Diesel e agora uma S10 no GNV. Galera, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. O Instagram, o Instagram está sensacional. Todo dia estou postando conteúdo, os stories. Todo dia tem novidade por lá. Então, vai lá, dá aquela força no Instagram Fernando Vlog SC. Grande abraço e até o próximo vídeo.